É tu querer cuidar de em excesso, vai, não sei o que, vai sentir frio, não sei o que. É um olhar para o outro como se o outro não fosse um ser adulto que pode tocar essas coisas da vida. É estar preocupado com a comida, com a roupa, enfim. É tu pensar que o outro, é fazer de alguma forma que o outro precise muito de ti. E muitas vezes é o contrário, né? Tu faz isso, tu faz com que o outro pense que ele precisa muito de ti, mas tu que está precisando muito do outro, né? Então, assim, ó, outro sinal que tu pode estar carente, assim, é aqueles filmes excessivos, né? Tem amigo que tem ciúmes dos amigos, né? Muitas vezes, ciúmes que o parceiro do teu lado tem amigos, tem a família, ele gosta de futebol, gosta de jogar, tem o seu... Na realidade, todo mundo tem que ter seu espaço, né? E se tu está com ciúmes muito intenso, isso é um sinal bem importante.